Sobre a esquenta assim Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mandei embora Eu agora estou vivendo Amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mandei embora Diga que a felicidade Pousa a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mandei embora Eu agora estou vivendo Amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mandei embora E a galera chegou na minha vida Diga que a felicidade Diga que a felicidade Diga que a felicidade Pousa a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mandei embora Se for a saudade, mandei embora Aquele abraço A galera que curte meus trabalhos No Facebook, no Zap Pessoal do Instagram Pessoal chegando aí Pode curtir a página O Paulo Moraes cantou O Marcos Rodrigues Valeu Marcos Assim ó Simbalaça, simbalaça Fui no borró, tava bagunçada E todo mundo dançando molinho O velho pegou uma novinha pelo canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho Talinha a pouco, se eu vi, eu vou se chato No agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Então vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Então vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Fui no borró, tava bagunçada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha pelo canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho Talinha a pouco, se eu vi, eu vou se chato No agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Então vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Então vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Seva laça, seva laça, seva laça Então a gente acabou resolvendo esse problema em cima da hora E não deu pra fazer essa live assim, né? Nesse perfil que a gente tava querendo Então a gente tá fazendo até tipo um ensaio aqui Mas se Deus quiser, nos próximos dias agora A gente vai tá fazendo uma live aí legal aí Uma live maior, mais divulgada pra você estar vendo aí, beleza? É uma live aqui só pra gente descontrair o sabadão aí, beleza gente? A gente tá saindo aqui, entrando aqui Queria agradecer a presença aí da Patrícia, do Modesto Do Carlos Carlos, J-Som J-Som, isso E o Gerson Gerson Tá bom gente, vamos Mandando aqui, Mão Sua Rosão aqui, beleza? E o áudio como é que tá saindo aí, gente? Segura-se, segura-se O navaneiro, siga-se Cabrinho, joga-se, o que vai ali vai começar Com o pandango tá bonito e você não pode parar Com meio uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convida pra dançar Cabrinho, joga-se, o que vai ali vai começar Com o pandango tá bonito e você não pode parar Com meio uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convida pra dançar E ela mexe pra lá, mexe pra cá Com o pandango tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Com o pandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Aí ela mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero ir da vora se bora Chorou a gaita, começou a batucada A bestança pegou fogo, todo o povo aplaudiu Nesse balanço da sapona animado André de soma na levada com a cara do Brasil Mas que doideira chega, levanta a poeira Com o novo polo e balanço Ninguém para de dançar Eu pego, pego na cintura da menina Chorou a gaita, vamos balançar Eu batucada, vamos balançar nessa bandeira Vamos chacoalhar, 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 chacoalhar Chorou a gaita, vamos balançar Chorou a gaita, vamos balançar Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Mas que doideira chega, levanta a poeira Com o novo polo e balanço, ninguém para de dançar Eu pego, pego na cintura da menina Eu ralo, ralo a bola e vola até a festa acabar Chorou a gaita, vamos balançar, vamos balançar Vamos balançar nessa bandeira Vamos chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Chorou a gaita, vamos balançar Eu batucada, vamos balançar nessa bandeira Vamos chacoalhar, 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 chacoalhar Aô, gente, bom demais Muito obrigado pela presença de todos vocês Uma boa noite a todos aí, viu? Muito obrigado por estar participando aí da live O pessoal quiser seguir na página aí Paulo Moraes Cantor, só clicar no joinha lá, beleza? Também no Instagram, paulomoraes391 Pessoal, pedindo o pessoal aí, ó Se inscrever no canal no YouTube lá, gente O pessoal tem os vídeos aí Daqui um dia a gente vai estar fazendo a live lá no YouTube Lá, só acessar aí, ó Paulo Moraes Oficial Lá vai ter vários vídeos lá, o pessoal lá Segue lá, se inscreva lá no canal no YouTube Ativa o sininho das notificações lá E dá aquele joinha lá, beleza? Aquela força pra gente aí E daqui um dia a gente vai estar fazendo uma live lá no YouTube Beleza, gente? Espera aí que a gente vai tomar um pouco d'água aqui A gente já tá aqui de volta Assim O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só baixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Aquele abraço pra Expedita Expedita Vanessa E o Silvio Schmidt E o Modesto Modesto lá de Marilena no Paraná Sorry Aena Adamares Alves Beleza, Damara, Damara também é lá de Marilena lá no Paraná, esposa do Modesto Coração que sai vencido Do WhatsApp aí, pessoal aí Marca aquele amigo aí, convida pra assistir a live aí do Paulo Moraes Simbora, simbora, simbora Valeu, gente! Muito obrigado pela presença, pessoal, que tá chegando agora aí, ó Muito obrigado pela presença mesmo, valeu, de coração Tá bom, gente? A Maria e o Dona Izete, os dois juntos Maria e Dona Izete, aquele abraço pra vocês aí, viu? O pessoal que tá aí, chegando na live agora, tá? O pessoal aí pode curtir aí, comentar, compartilhar Pode falar de onde que vocês é, da cidade, de onde que vocês é, beleza? Vamos chegar assim, ó Se balança, se balança, se balança Segura, vai Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou meu lindo amigo Eu sou louco, porra, marinha Eu sou louco, porra, marinha Ela laca meu dinheiro E o celular tocou Eu fui atender no banheiro O celular tocou Eu fui atender no banheiro É amor de ramarinha Fica ligando o dia inteiro Passa o dia no salão Alisando teu cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou meu lindo amigo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou meu lindo amigo Eu sou louco, porra, marinha Eu sou louco, porra, marinha É amor de ramarinha É amor de ramarinha Fica ligando o dia inteiro É amor de ramarinha Fica ligando o dia inteiro E passa o dia no salão Alisando teu cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou meu lindo amigo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou meu lindo amigo Eu sou louco, porra, marinha Eu sou louco Manda um abração aqui O Jonathan Santos Aqui da Grava 15 Falou Jonathan Meu rei Muito obrigado O Ronald Fazenda da Ponte Branca Ele e a esposa dele lá O pessoal sempre comparece nos bailhãos Quando a gente faz aí Manda um abraço aqui também Ao Manil Manil Motos Falou, Manil Motos Manda um abração aqui pro meu amigo O Vandão O Vandão também O Vandão Cordeiro Lá do restaurante Mercadinho Cordeiro Simbora Essa é uma live só pra testar vocês E vem uma live aí boa aí pra vocês Melhoras aí Assim Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo tinha chave em suas mãos Pra entrarem se é quando quiser De fazer o que querem Vem Você foi Você foi desfejada do meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi Você foi Você foi Na minha vida A pior Vai morar no meu coração Vai morar no peito da decepção Um abraço pro Dona Izete Você foi Você foi A minha vida Inquilina Releição pra Euclis da Cunha Paulista Setor 1 Obrigado Obrigado viu Pessoal todo aí Que curte Compartilha o meu trabalho Que eu tenho É só agradecer Valeu de coração Muito obrigado Pessoal Pode compartilhar É Curte aí a página Paulo Moraes aí Transmitido Depois o pessoal Não se esquecendo Vai no canal do Youtube Lá Paulo Moraes Oficial Se inscreva lá Ative o sininho Da notificação Lá Tá gente E daqui uns dias A gente vai estar fazendo Uma grande live Lá no canal do Youtube Beleza Hoje eu vou na tua casa Me espere no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Tchá 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 Volta você perdoar Não aguenta essa cachaça José Vieira Pode mandar Guaçu no Parará Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo Tchá 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 Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Volta você perdoar Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei abrir Nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Sim Se a saudade não doença assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gozar só de mim Te tirava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou Aprendesse como te odiar Mas eu sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Você precisa escolher Em te amar Ou poder te esquecer Sei que meu coração Pediria Tu as vezes você Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar Ou poder te esquecer Sei que meu coração Pediria Duas vezes você Aô gente Muito bom Muito legal Gente Muito obrigado pela presença De todos aí Viu Valeu mesmo de coração Vamos tocar essa música aqui O Ronaldo Lá da Fazenda Ponte Branca Gosta muito dela Moda dos Traiada Alça, abertada, bota longa A camisa é da radade Meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camãoete, rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia Calvão, gada, sem forró Até o primeiro dia Gosto de um dia Eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é calvão É que nós é calvão O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvão A pegada é mais clente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é calvão Cheia de mania Todo homem gosta Menina bonita Sabe quem gosta Com esse jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda A segurar Essa é a moda Só de você Toma nada que um abraço A Planalto do Sul Que é o pessoal que mandou Um abraço aí Pessoal do Planalto do Sul Obrigado A gente fez um grande Dois grandes bailões Um ano passado lá Aniversário do Planalto do Sul E a Cavalgada Cavalgada não Prova de laço Do Planalto do Sul Onde tem uma das grandes Festas aqui da nossa região Tô na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O motel Vem então me ajuda A segurar Essa barra Que gosta de você E tome forró O motel O motel É isso aí Você não gosta Isso aí Amém O motel Os Pinhaços do Véio Quebrou 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 Olha o velhinho no meu salão Com as novinhas nasceram até o chão Olha o velhinho no meu salão Com as novinhas nasceram até o chão Uma tragédia veio acontecer Os Pinhaços do Véio Começou a endurecer Os Pinhaços do Véio Quebrou os Pinhaços do Véio Quebrou os Pinhaços do Véio Diga, diga Quebrou os Pinhaços do Véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas nascendo até o chão Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu Os pinhaço do véio começou a endurecer Os pinhaço do véio quebrou 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 Aô gente, mais uma vez obrigado a todos vocês que estão aí, viu, assistiram Muito obrigado, velho, de coração Mandar um abraço aqui o pessoal, todo o pessoal da Gleba 15 de novembro aqui E todos os outros assentamentos aqui vizinhos Mandar um abraço aí o Cris da Cunha, Paulista, Teodoro Sambai Primavera, Rosana Pessoal todo em peso aqui da região, Terra Rica, Marilena, viu Pessoal de Nova Londrina Presidente Prudente No Mato Grosso Do Sul, Nova Andradina E o pessoal todinho aí Gente, muito obrigado, viu Queria muito agradecer De coração mesmo Vamos colocar alguma coisa aqui pra gente fazer aqui Peraí Ó, o João Batista aí O meu irmão João Batista Ele tá na live aí Curtindo Gente, essa live aqui, gente Só pra Igual eu já falei do início A gente Eu tinha programado essa live pra hoje Sabe, a gente tava com um projeto aí Fazer uma live aí Com mais divulgação Projetos maiores Mas a gente teve um problema técnico aí Então atrasou muito E a gente veio resolver hoje à tarde Então A gente Tentou Fazer alguma coisa aqui Alguma brincadeira aí Pra Não deixar passar em branco aí Mas lembrando a todos vocês Que daqui uns dias Eu já vou tá divulgando A próxima live A gente vai fazer uma live aí Bem mais maior Uma live mais trabalhada Pelo canal no YouTube O pessoal aí Pode se inscrever no canal no YouTube aí Paulo Moraes Oficial Oficial Tá gente Pode se inscrever lá Que a gente vai tá fazendo uma live por lá também No canal no YouTube O Ronaldo E a Dona Carme Lá de Saloá No Pernambuco Muito obrigado aí Pela presença de vocês aí Viu De coração mesmo Pessoal todo aí Lá de Saloá No Pernambuco A página é Paulo Moraes Cantor Tá O pessoal pode procurar aí Paulo Moraes Arroba Paulo Moraes Cantor Tá Pode procurar aí Que vai se encontrar aí Ok O Henrique Batista Ô Henrique Beleza meu irmão O Henrique Batista Lá de Presidente Epitácio É isso aí Henrique Fala aí pra nós aí Tá na live aí Chegando aí Beleza Pode curtir aí Compartilhe com os amigos aí Tá E aquele forte abraço aí Todos vocês aí de Na cidade aí Muito obrigado gente Vamos tá aqui Tocando mais umas modas Pra vocês aqui Peraí Gente não esqueça de Seguir a página aí Paulo Moraes Cantor No Instagram também Paulo Moraes 391 Arroba Paulo Moraes 391 Canal no YouTube Mais Oficial Pessoal pode chegar Por lá Se inscreva lá No canal Ativa o sininho Lá Viu gente Beleza Daqui um dia A gente vai tá Fazendo uma live Por lá Espera aí galera Vou tomar uma água Aqui Beleza Genivaldo de Luanda Ô Genivaldo Beleza E a Sandra Leite Muito obrigado aí Viu Pela presença aí Já tô ajeitando aqui Pra gente tocar mais um Sorrozão aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos tocar aqui Umas Umas pisadinhas aqui Beleza Pra vocês aí Curtir A Maria Martins Muito obrigado Pela presença aí De vocês aí Viu Muito obrigado De coração Pessoal chegando aí Que aí Ronaldo Ronaldo Muito obrigado Ronaldo Valeu A gente vai estar soltando aqui Uma música A gente vai estar soltando aqui A gente vai estar soltando aqui Oh 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 Maravilhosa, ela é linda demais, o jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz. É rainha dos aqueiros, igual a você não tem, vou selar o meu cavalo, eu vou chamá-lo de gober. Eu canto nas aquejadas, porque ela tá tão bem, foi um dom que Deus me deu, não tá pra você meu bem. Ela montou no cavalo, e me convidou também, vou selar o meu cavalo, eu sou bater e vou também. Eu vou sair da cidade, eu vou morar no mato, trocar o tchua-tchua pelo cheiro do lado. Tenho a casa na praia, eu vou botar a venda, meu escritório agora vai ser na fazenda. Usar chapéu, botina e pereira de mar, tocar o meu piano, pôr um violão, lançar porró colado. Bebendo cachaça, eu só vim agarrar, a vaqueira massa. Eu tô comprando gado, vou vira fazendeiro, selar o meu cavalo, entrar na vida de baqueiro. Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, derrubar apoio no chão. Eu tô comprando gado, vou vira fazendeiro, selar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, derrubar apoio no chão. Manda um abraço pra Lidiane Ferreira, muito obrigado. Vou tocar essa música pro Evanilson Oliveira Valeu, Evanilson, simbora Se você sabe que eu estava me chamando, amor Tenho que bailar com o seu show Vi que os seus olhos já estavam me chamando, amor Me mostrei o teu caminho que eu vou Tu, você é meu imã e eu sou meu tá Eu vou me aproximando, me armando de plano Só de pensar, me acelerou o pulso Já tô, já tô gostando mais do que normal E todos os sentidos estão passando mal Sou seu amor danado, eu lhe asseguro Despacito, quero respirar todo despacito Quebrar as paredes do seu labirinto Fazer do teu corpo o meu manuscrito Despacito, quero respirar todo despacito Para dizer coisa no seu ouvido Para que se lembre quando está contigo Deixe-me ultrapassar a zona de perigo A provocação gritou Eu vou lhe dar meu sobrenome E se eu pedir você me dar Eu sei que tá pensando, eu levo a vida Tentando atrás, isso eu vou dançar Você sabe que seu coração por mim Faz tudo, vacito, vacito Sobe, sabe, cito Então vou vou pegando Pouquito, pouquinho É que essa beleza É quebra a cabeça É muita malícia Com delicadeza Com delicadeza, pacito, pacito Sobe, sabe, cito Então vou vou pegando Pouquito, pouquinho É que essa beleza É quebra a cabeça É muita malícia Com delicadeza Despacito Manda um abraço A Genevaldo Floriano Marlon Martins Valeu, gente Muito obrigado Música Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho Eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Favor alguém me tire Dessa situação Vou ler pro 90 Pra me socorrer Tô querendo beber O livro 901 Pra me socorrer Tô querendo beber Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho Eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor alguém me tire Dessa situação Vou ler pro 901 Pra me socorrer Tô querendo beber Vou ler pro 901 Pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Tô querendo beber Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E toda noite foi assim Ela grunara em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E toda noite foi assim Ela grunara em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Manda um abraço Antônio Márcio Beleza? Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E toda noite foi assim Ela grunara em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E toda noite foi assim Ela grunara em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E toda noite foi assim Ela grunara em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando Falou gente Marlon pedindo pra mandar um abraço aqui pra Barueri São Paulo E para Eva E todos que estão curtindo Muito obrigado Muito obrigado Marlon Falou galera Aquele abraço A todos vocês Música 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 Valeu, gente! Muito obrigado a todos vocês aí, viu? De coração, obrigado mesmo, valeu, gente! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Levar para o pessoal curtir e se inscrever aí na página. Caiu? Beleza, gente! Vou tomar água aqui, beleza? Galera, lembrando a todos vocês, como vocês viram aí nos vídeos que eu publiquei há uns dias atrás, a gente estava na ideia de fazer uma live aí no YouTube, no Facebook e a gente teve um problema técnico aqui, então acabou não dando para fazer essa live, tá, gente? Aí a gente, para não passar em branco, a gente está fazendo essa brincadeira aqui, assim, quase imediato, que a gente acabou tendo resolvendo esse problema agora, a tardezinha. Então a gente, para não passar em branco, a gente está fazendo, mas aguarda aí, que daqui a um dia a gente vai estar fazendo uma live aí, então, enquanto no Facebook aí, tá, gente? Beleza? Vocês não vão perder, tá? Se inscreva lá, ativa o sininho lá do joinha lá, beleza, gente? Vamos de mais música aqui. E aí Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da vez Tá, tá, com saudade da vez Da loucuras que a gente vê Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da vez Tá, tá, com saudade da vez Tá, tá, com saudade da vez 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 Que eu abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Por a casa dela É hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da vez Tá, tá com saudade da vez, da loucuras que a gente vê Coração virou de vez, tá, tá com saudade da vez Tá, tá com saudade da vez, da loucuras que a gente vê Segura meu, tá! Tá, tá com saudade da vez, do abraço dela Vou falar com ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela, é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez, tá, tá com saudade da vez, da loucuras que a gente vê Vai! Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele só quer tirar onda Com as meninas em contorno Pensam que tá abafou Quando conselho prefiro ficar solhando E se antes aposentados ele vai se apaixonar Tem um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Tem um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Olha que balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada bem segura, vou mostrar como é que vem Chega mais, chega Olha que balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada bem segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Aonde eu passo e todo mundo vem atrás Todo mundo mexe, todo mundo vai demais Olha a pegada bem segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Olha, chama, chama, chama a galera pra dançar Vem, 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 vem Olha com o dedo na boquinha e começa a rebolar Rebola, 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 rebola Olha que balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada bem segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha a pegada bem segura, vou mostrar como é que vai Ela sente o saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chamar Ela chorou de amor Do que que ela chorou, do que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu pegar E eu a perdoei, pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor Do que que ela chorou, do que que ela chorou Ela chorou de amor Valeu gente Muito obrigado gente Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês Bom, isso aqui gente, só foi uma live teste aí pro pessoal Até pra mim também Tá fazendo aqui um teste na live Que a gente igual falou, teve um problema técnico aí Que era pra ser a live hoje A oficial, mas A gente teve um problema técnico aí Então, em cima da hora E a gente acabou fazendo só essa brincadeirinha aqui Eu tô fazendo essa live aqui só pra fazer um teste Pra saber como é que tá saindo aí Mas muito obrigado pela presença aí de todos vocês De coração Mais uma vez Quero agradecer a todos vocês Pessoal que me segue aí no Facebook Nos grupos do Zap aí Pessoal do Zap Pessoal lá no canal do Youtube Pessoal não se esqueça de se inscrever no canal do Youtube Lá, Paulo Moraes Oficial Tá, no meu Facebook Eu vou deixar o link lá do canal Lá pra vocês que estão se inscrevendo O pessoal que não é inscrito Ative lá o joinha lá Dá aquele like lá Se possível é curtir lá e compartilhar Beleza Pessoal também pode curtir a página aí Paulo Moraes Show Mandar um abraço aqui pra Zuleide Batista Valeu Zuleide Essas daí também Sempre tá no meu Facebook lá Curtindo Flávio Araújo Muito obrigado Flávio Também aí Sempre com nós aí Beleza Pessoal todo Gente Vai ficando aqui meu forte abraço Uma boa noite a todos vocês Viu E aguarde aí que em breve Poucos dias Daqui a poucos dias Eu não vou falar datas aqui Que a gente tá organizando algumas coisas aqui Mas logo estaremos fazendo uma grande live aí Tanto no Facebook Quanto no Youtube Beleza gente Fica aqui meu agradecimento A todos vocês aí Viu gente Obrigado por compartilhar o meu trabalho Muito obrigado por curtir Muito obrigado por comentar Viu Aquele forte abraço A todos vocês aí Pessoal de toda a região aqui E o pessoal do Brasil todo Que tem muita gente que me segue aí Pessoal lá da Bahia Queria mandar um abraço também lá pro Duda lá da Bahia Ô Duda Muito obrigado meu rei Esse aí é do nosso Quem mais? O Domingos Lá de Mandaguaçu No Paraná Muito obrigado Domingos Tá? A gente vai tá fazendo daqui um dia uma live aí Top Zera aí pro pessoal tá Arrastando o pé aí Muito obrigado Pessoal de todos Todos os lugares aí Muito obrigado É muito enorme aqui Não tem como agradecer todo mundo Mas assim a gente fez isso aqui Só pra uma brincadeira Só pra fazer um teste aí Tá gente? Muito obrigado mesmo de coração Tá? Vou fazer o seguinte Vou tocar aqui uma saideira Tá? Pra não deixar vocês assim na Na saudade Eu vou fazer uma saideira aqui Ok A Tita Silva Muito obrigado Tita Muito obrigado Tita Silva A Tita Silva também Que tem seu canal lá no Youtube Lá Se o pessoal quiser seguir ela lá Procura a Tita Silva Beleza? Vou Vou mandar um abraço aqui pra Cristina e o Ricardo Lá de Saloá no Pernambuco Vê só lá de Pernambuco lá Se boa Quero mandar um abraço também pro Severino Lá de São Paulo Lá Muito obrigado Severino Grande amigo, companheiro meu aí Se embora Viva, gente Fica morto, por favor, não desai Fica junto e contigo eu me amarro Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar som de cor Mandar um abraço pro meu tio Paulo Timóteo lá de Botucatu Onde mais ter você comigo, amor 1300 Onde mais ter você comigo, amor Onde mais ter você comigo, amor Amor em mim, te pegar, te abraçar e ser de beijo Amor em mim, te pegar, te abraçar e ser de beijo Só não é bom quando você diz que vai, irmão Fica amor, por favor, não diz não Fica junto e contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai